E aí manos, tranquilo? Eu sou o GK e estou de volta aqui no Binning Drive, manos, e dessa vez para fazer uma gameplay muito top para vocês. Mas antes de tudo, se você for novo no canal, se inscreva e se você já for lá das antigas, meu parça, já deixa aquele likezão no começo do vídeo. E manos, olha só essa BM aqui, parça. Para quem não conhece ela, ela é da classe F30 e eu já trouxe um vídeo exclusivo mostrando todos os detalhes, motor, mostrando tudo dessa BM aqui, meu parça. Então se você não assistiu, tem a playlist aí de Binning Drive para você poder acompanhar todos os vídeos, tá ligado? E manos, eu estou num mapa muito top, tá ligado? Vocês podem perceber que o mapa tem uma textura meio estranha, só que manos, isso daí não vai impedir a minha gameplay, tá ligado? De ser louca pra caramba, porque manos, tem uma surpresinha aqui ó, que eu acho que provavelmente vocês já vão ver na thumbnail, que é uma ponte, parça. E eu vou tentar derrubar essa ponte aqui, tá ligado? E pra isso, manos, eu spawnei vários veículos pra gente poder fazer, mano, meio que essa destruição de pontes, parça. Porque esse jogo aqui, o que que acontece? Ele é um simulador de destruição de veículos, manos. E eu sou tão louco, mano, que eu consigo fazer mais, tá ligado? Eu consigo destruir pontes. Será que eu vou conseguir, parça? Vamos ver, mano. Eu sou louco, eu já estou falando que eu vou conseguir, porque eu estou com isso na cabeça, mano. E se eu não conseguir, tiozão, eu vou ficar triste, mas eu sou um cara persistente, ó. Vamos pilotar até a ponte, vamos ver se a gente acha ela, ó. Esse mapa é muito pequeno, parça. Ele é mais focado na ponte mesmo, ó. Aqui é a ponte, rapaziada, ó. Vocês podem perceber que já tem um exército de veículos pesados aqui, ó, pra poder me ajudar nessa tarefa. Aqui está a ponte, galera, ó. Olha só. Fazer um borrachão aqui em cima? Eu sou louco demais, tiozão, olha só. Calma aí, filho. Toma bastante cuidado, não quero cair nesse precipício aqui. E o mapa é tão pequeno, ó. Vou mostrar com detalhes aqui pra vocês. Ele faz aquela rotatória lá atrás. A gente vai aqui reto, mano, e faz outra rotatória, tá ligado, ó. Caraca, mano. O carro está escorregando muito. Deixa eu ligar o controle de tração aqui, mano. Então eu não vou conseguir pilotar, não, velho. O carro patina muito, parça. A BM é muito forte, mano, ó. Ele faz a volta aqui. Vou mostrar com detalhes. Tomar bastante cuidado, tiozão, porque eu quero usar esse carro aqui pra fazer peso na ponte, mano, ó. Ó, tiozão, não sai de traseira, não, filho. Eu sou louco, mano, ó. Eu sou louco, tiozão, mas eu sou um louco consciente, tá ligado? Eu não quero cair aqui, não, ó. Quase 100 por hora, mano. Eita, calma aí, filho. Quase que eu caí da cadeira aqui, mano. Opa. Deu uma bambiada aqui, mas eu controlei. E tá chegando na ponte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estacionar ele no meio da ponte. Pra ele fazer um peso, ó. Ele conseguiu passar de boa aquela hora. Ou será que é melhor eu colocar aqui? Eu vou colocar nessa região aqui, ó. Que aí vai caber os outros veículos, galera, ó. Vou puxar o freio de mão e vou desligar o carro. Agora, ó. Nossa, meu caminhão já caiu. Pelo amor de Deus, parça. Nossa, eu spawnei os carros aqui, mano. Ó, cadê o outro? Tem mais um, ó lá. Nossa, mano. Só tem um B, ó. Eu spawnei os veículos e esqueci de puxar o freio de mão. Mas o cara é um jegue mesmo, né, mano? Vamos fazer, então, o seguinte, ó. Vamos pegar o nosso furgão aqui. Vou passar com ele. Ai, Deus. Tava todo sorridente aqui, ó. E de repente bato na árvore, velho. Pelo amor de Deus. Vamos ver, ó. Já tem o peso da BM. Vamos ver se essa ponte aqui é boa pra tráfego, ó. Eu tô sentindo que a ponte tá se mexendo, parça, ó. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou encostar ela bem aqui, ó. Bem no cantinho. Porque eu preciso deixar uma passagem pros outros veículos, velho, ó. Pera aí. Ô, moleque. Pensando num cara que é ruim de volante, mano. Aê. Calma. Ih, mano. Tá bom, tá bom. Deixa eu desligar e puxar o freio de mão. Só ficou um pouquinho com a roda pra fora ali, então. De repente, se der algum B.O., vocês já sabem qual que vai cair primeiro, né? Pegar o busão agora, ó. Eu acho que eu piloto bem o busão, tiozão. Vamos ver. Olha só. Eu vou ir com pouca velocidade, porque se a ponte começar a cair, mano, eu já dou aquela ré marota, ó. Vamos ver aqui, ó. Com detalhes a ponte, ó. Eita, mano. Ó, ó, galera. Tá dando algum B.O. Ó, alguma estrutura da ponte tá quebrando. Ela já tá entortando aqui, ó. Tá envergando, mano, ó. Vamos com cuidado. Eita! Tá quebrando, galera. Tá quebrando ali atrás. E agora, mano? Ai, 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 vai, 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 vai. Nossa, velho. Olha a situação da ponte, mano. Tá parecendo que tá com uns degrais aqui, ó. Deixa eu ver se consigo passar com a BM. Vai ficar o para-choque aqui, mano. A BM não sobe esse degrau. Só se eu for com bastante velocidade. Vamos ver. Esse controle de tração, fia da mãe, aqui, ó. Tá segurando o carro, parça. Agora eu vou, ó. Parece sabão, mano. Esse asfalto aqui. Ai, ai, ai. Mano, a ponte tá caindo. Eu não acredito nisso. Deixa eu tentar dar uma ré aqui. Já era, galera. Vou tentar, então, fazer o quê? Restaurar o caminhão. Eu vou ter que ir com o caminhão, mano. Não tem jeito. Vamos aqui com o caminhão, então, ó. Ô, caminhão, mano. O que tá acontecendo com você, fio? Por que esse caminhão tá sem ré, mano? Ah, agora... Agora foi na ré, ó. Freou. E a ponte já tá caindo, ó. E a ponte já tá caindo, a ponte... Mano. Ai, velho. Mano, na moral, mano. Vou até coçar minha cabeça aqui, parça. Olha lá pra cima. A mesma árvore, galera. Pelo amor de Deus, mano. Pra que que foi colocar uma árvore aí, tiozão? A ponte tava boa, mano. Eu tenho uma raiva quando eu cometo o mesmo erro duas vezes, velho. E agora, mano, nesse caminhão aqui tem várias toneladas, tá ligado? Deve ter umas 20 toneladas, ó. Pra menos, né, mano? Não vou exagerar. Será que a ponte vai cair agora, mano? Vamos ver. É hora do teste. Coloquei aqui a parte da frente do caminhão só. Eu tô com medo. Mano, eu tenho certeza, velho. Na hora que eu passar aqui, vai cair, velho. Eita, mano. Imagina o desespero da pessoa, velho. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passei. Olha que outro degrau, galera. Comenta aí se vocês teriam coragem de passar uma ponte que tá caindo assim, velho. Nossa. Ai, meu Deus. Tá caindo, tá caindo. Dá ré, dá ré, dá ré. Vai, meu Deus. Tá caindo. Vai, filha da mãe. Ah, o caminhão morreu. Não. Ai, meu Deus. O caminhão quebrou o caminhão, galera. Ai, velho. Meu Deus do céu. O caminhão quebrou. O caminhão não quer mais ligar, velho. Nossa, mano. O cara da BM aqui tá caindo. Vou ter que fazer o seguinte, mano. Vou pegar minha betoneira aqui, ó. Meu Deus do céu. Engata ré, tiozão. Ai, não. Vai cair do precipício. Pelo amor de Deus. Nossa. Mano, tudo dá errado pra mim, parça. Pelo amor de Deus, velho. O chão se derrachou na água, mano. Mano, nada dá certo, velho. A ponte tá caindo. Meu caminhão tá caindo. Pra vocês verem que nem os meus veículos me respeitam, parça. Pelo amor de Deus, mano. Ó, já fiz uma volta bem grande agora que eu... Mano, se eu batesse nessa árvore de novo eu ia chorar, tiozão. Na moral, mano. Vocês iam ver eu chorando pela primeira vez, velho. Vamos dar aquela rézinha, ó. Aquela rézinha malvada. Beleza. E a ponte tá caindo, mano. Mano, a impressão minha é o caminhão levantou. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus. Olha a força que o caminhão tem. A frente do caminhão levanta, ó. Mas agora o nosso foco não é levantar a frente do caminhão, tiozão. Não é caminhão de arrancada. É a betoneira aqui, carregando cimento, ó. Aí, beleza. A ponte tá caindo, ó. Enquanto a ponte tá caindo, a gente já cria uma história. A ponte tá caindo. Tá vindo o cara carregando cimento aqui. Pra quê? Pra poder pavimentar a ponte. Fazer uma ponte nova, né. Mas o cara precisa o quê? Atravessar. Ai. Ai. Mano, não tem jeito agora. Vamos tentar voltar, ó. Tá patinando. Não tem mais jeito. Já era aqui. O caminhão entalou, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajudinha pra ele aqui. O caminhão é tão pesado aqui. Nem o recurso do jogo consegue mover. Então eu vou fazer o seguinte. Vou ter que pegar meu busão, né, mano. Foi o único veículo aí que sobrou inteiro. Ah, mano. Tem um degrauzão aqui, véi. Ô, galera. Na moral, acho que eu tenho algum problema de visão, mano. Não é possível. Comenta aí se vocês enxergaram esse degrauzão ali, véi. Pelo amor, mano. Só falta o busão ficar entalado aqui, né. Vou fazer uma gangorra aqui, ó. Eu quero a ré, tiozão. Eu quero a ré, mano. Quer ver ficar entalado? Não ficou. Graças a Deus, mano. Pelo menos alguma coisa deu certo pra mim. E o negócio é o quê, tiozão? Eu vou com tudo agora. Porque eu sou louco, mano, ó. Vou até em câmera lenta. Vai dar merda isso. Vai dar merda demais. Deu merda, mano. Até que não deu, ó. Achei que ia dar mais. Pera, a ponte tá caindo, será? Eu acho que dá pra gente colocar mais veículos ainda, mano. Então vou fazer o seguinte. Vou ter que spawnar um veículo novo aqui, ó. Pra eu ver, né, se vai dar peso aí, tiozão. Porque, mano, a ponte não caiu ainda, véi. Só que já tem um esquema. Essa ponte aqui, pra passar vários veículos aí de forma simultânea, não aguenta, mano. Quer ver? Vai spawnar caindo, mano. Eu tenho certeza, mano. Nada dá certo pra mim. Nada. Ó lá. O que eu falei? Quando eu falo uma coisa, mano, é porque eu falo uma coisa, galera. É difícil, mano. Eu falei pra você. Vai spawnar o quê? Ó lá. Além de tudo, vou restaurar o bagulho e já vem quebrado, mano. Pensa num jogo que colabora comigo. É esse daqui, véi. Mas eu amo esse jogo. Vocês não estão ligados, mano. Eu não consigo parar de jogar. Aí, ó. Cadê a ré? Cadê a ré dessa betoneira filha da mãe aqui, ó? Eu tive que trocar pro manual pra engatar a ré. Porque não quer, ó. Caminhão, por ironia do destino, não quer engatar a primeira. Agora vai, 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 vai. Vai que eu quero derrubar essa ponte aí, mano. Porque eu sou louco, tiozão. Ó. Agora vai cair, mano. Aê, mano. Ó. É isso que eu queria, parça. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Acidentes, mano. É isso que eu quero. Veículo destruído, ó. Olha aqui, mano. Como que o busão conseguiu ficar parado, ó. Imagina o desespero. O que que tá segurando o busão aqui? É o caminhão, véi. Caraca, mano. Que bagulho louco, véi. Mas, né, mano. Não pode ficar aqui, né, véi, ó. Será que a gente consegue derrubar? Acho que eu não vou conseguir derrubar, não, tiozão. Quando o negócio não quer cair, o negócio não cai, não, mano. Dei aquela entortada, ó. Vamos puxar. Agora foi. Que negócio da hora, parça. E, galera, se vocês curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o like. Se vocês acharam essa destruição de ponte muito louca, comenta aí, tranquilo? Então, abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! E falou!